Olá, bom dia! Hoje é dia de Island of Adventure Estamos aqui no estacionamento Nós pegamos o Prime Parking Que é o que a gente sempre pega aqui Antes era Preferred e agora é Prime E foi 30 dólares E mudou um pouco aqui a área de estacionamento, a entrada Por causa, acho, do estacionamento do Volcano Bay E agora nós vamos lá Para o Parking e começar a diversão Olá! Compramos o copo ilimitado aqui do Island of Adventure Tá, eu mostrei a minha mãe Esse copo Comprando em menos quantidade Eu acho que a gente comprando um é 15 dólares Alguma coisa E aí comprando 3 copos online Ele fica por R$12,67 com a taxa Aí a gente comprou Que aí tem as Cabinezinha, cabinezinha não As maquininhas Com bebida Tem água, tem coca Tem coca de todos os tipos Tem um monte de opções E daí Tu colhe ali E coloca E ente sem precisar pagar nada Além dos $12 que você pagou E... Que mais que a gente vai dizer? Só que você pode pegar Bebida a cada 9 minutos Se eu não me engano Ai... Pode pegar bebida a cada 9 minutos Se eu não me engano E... Acho que é isso Só que ele trabalha para o dia de hoje No caso Se a gente for na Universal E quiser pegar A gente vai ter que pegar mais $13 E agora Nós estamos aqui E vamos ver o que vamos fazer E eu mostro para vocês Se alguém me disse Se alguém me disse Que eu iria sair Que eu iria sair E encontrar alguma coisa Mais livre Mais livre Mais livre Música 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 Calou Acabamos vocês A Dragon Challenge Que é a montanha Eu sei que tem duas cores Vermelha e azul É o teu relato hein Eu não sei que não A gente saiu tonto de lá Mas é muito legal Dá o teu relato aí 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 É do relato do Marcos Eu gosto do relato Ô Marcos Dá o teu relato aí Foi muito boa Boa só faz todo Mas animal A gente... Isso é meio som só Mas é bem legal Vai super rápido Dá vários loopings A gente foi na vermelha E tem azul também Pra quem quiser Aí você chega na fila E aí depois você escolhe a cor que você quer E aí Foi bem rapidinho Tava 15 minutos de fila Mas não foi tudo isso E agora eu acho que a gente vai... O que a gente vai fazer agora? Agora? Agora a gente vai falar pro outro lado E depois a gente volta pra casa de novo Eu acho Tchau 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 Vá Tchau 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 depois vamos ver se conseguiremos tirar o foco com ele e também o Wolverine acabou de passar por aqui e a gente almoçou agora aí a gente vai na fronteira do Harry Potter e depois a gente vai voltar pra lá depois a gente quer ir na Dooku também e não sei se a gente vai andar mais em alguma coisa aqui ah, a gente andou antes de almoçar no do Homem-Aranha, muito legal tá bem diferente tá mais radical e não deu pra gravar lá daí eu não sei o que a gente vai fazer agora a mais tarde, eu acabei de comer um hambúrguer e depois a gente vai, não sei o que a gente vai fazer mas eu vou mostrar pra vocês eu botei pra vocês ali agora uma assadinha foi onde a gente ficou, é a chamada Child's Club foram quatro dos adultos e os outros quatro ficaram com as crianças e aí depois a gente pegou e não precisou esperar na fila pra ir os outros quatro e daí é legal pegar essa fila porque daí você não precisa, é, você entra até a entrada do brinquedo você passa por toda fila e aí lá na frente você fica numa salinha que é a salinha do Child's Club que é onde você espera enquanto a metade da sua turma vai você fica com as crianças e depois a outra metade vai daí não precisa enfrentar toda a fila e aí e aí e aí e aí e aí e aí